Gente, olha isso aqui, agora tem vaga exclusiva, vaga exclusiva da autista. Cara, o mundo tá muito difícil, eu quero saber quanto que vai ter vaga pra gordo estressado. O vídeo foi gravado por uma maquiadora e blogueira de Anápolis, no momento em que estava chegando no estacionamento de um shopping de Goiânia. Larissa Rosa critica a vaga exclusiva para pessoas com autismo. A mãe dela, que estava no carro, ainda faz um alerta sobre o vídeo. Larissa, não vai fazer isso? Vou fazer sim, não vai. Olha, vou, vou e não vou te expor. Qual o problema do autista? Eu não tenho nenhum problema com autista, achei até que era vaga pra viado. Meu Deus, mas é o que me faltava, vaga pra mim nunca tem. Eu vou lá na prefeitura, porque eu tô saindo com ela da loja, sabe? Então a gente vai ver se consegue uma vaga pra gordo estressado, quem sabe? Eu acho essencial uma vaga reservada. O vídeo foi postado numa rede social da própria blogueira e rapidamente circulou na internet. A atitude da mulher causou indignação, principalmente nas mães e pessoas que lutam em defesa dos autistas. A Sirlene tem um filho que é autista, o Gabriel Henrique, de 19 anos. Ela disse ter ficado ofendida com a fala de Larissa Rosa. Eles têm essa questão, é tudo muito sério. Pra levar na brincadeira pra ele, é uma brincadeira de verdade, é jogar bola, eu brincar num videogame, mas aquilo não foi uma brincadeira. Ela falou, não tem como você falar que foi uma brincadeira, né? Ela falou muito sério e ficou ainda zoando não só autistas, né? Pessoas obesas, homossexuais, então assim, eu acho que ela foi infeliz demais no que ela falou. Ela foi muito errada. O que o autista precisa? Ter mais respeito, muito respeito, muito amor, muita empatia. A Associação dos Pais de Autistas repudia a fala preconceituosa da influencer. Eu enxergo agressiva. Apesar de muita tristeza, a gente vê como algo que infelizmente reflete o pensamento de muitas pessoas. Não é raro a gente ter esse tipo de acontecimento de pessoas com esse pensamento de hostilidade, um certo sarcasmo, né? Foi a forma como ela colocou ali. Uma lei que está em vigor desde 2012 garante vagas especiais para autistas em estacionamentos de todo o Brasil. E nem precisa ter o símbolo do autismo. Essa placa aqui, por exemplo, dá direito ao estacionamento de veículos de pessoas que tenham qualquer tipo de deficiência. A gente está lidando com pessoas que sofrem todo tipo de limitação, impostas pela deficiência, impostas pela falta de amparo. Então, atividades do nosso dia a dia se tornam uma aventura que, para a família, é uma questão desgastante. E representa, inclusive, o risco para a integridade física, não só do autista, mas também do seu familiar, quando que ele pode soltar e fugir, correr e se machucar. Associações e mães de autistas já procuraram a Polícia Civil para registrar boletim de ocorrências contra a blogueira. Famílias de pessoas com autismo já procuraram a delegacia para prestarem declarações que se sentiram ofendidas e se identificaram como vítimas. É importante ressaltar que existe uma lei federal que trata e qualifica o autismo como um tipo de deficiência para fins de enquadramento nos direitos previstos nesse estatuto específico. O caso aconteceu bem no dia da votação, no plenário da Câmara dos Deputados, de um projeto de lei que prevê multa de 2 a 20 salários mínimos para quem discrimina pessoas com transtorno do espectro autista. Essa lei pune toda e qualquer forma de discriminação realizada por pessoas jurídicas ou pela pessoa física aos autistas, fazendo com que essas pessoas que praticam esse ato paguem altas multas. A multa agora será muito alta e também faça curso de conscientização sobre isso. Procuramos Larissa Rosa, mas ela não quis gravar a entrevista. Por causa da repercussão negativa, a blogueira voltou às redes sociais e emitiu uma nota, pedindo desculpas pela brincadeira sem graça. Ela escreveu Oi pessoal, estou ouvindo a público dizer que pisei na bola feio e estou super sentida e peço desculpas a todos que possam ter se sentido ofendidas pela minha fala. Estava num momento descontraído e postei para um grupo de amigos fechados e acabou sendo exposto. Mas tem sido útil sim, para me informar melhor sobre o assunto. Não é isso que eu queria, não é isso que... Ah, brincadeira gente, é tipo muito ruim, péssima, horrível. Mas como se eu estivesse assim, sentada na mesma cozinha. Então eu não estava pensando no que eu estava falando, assim, se, nossa, se tinha alguém envolvido. Eu nunca falaria isso assim, tipo, politicamente. A mãe de Larissa tentou se justificar numa rede social. O conteúdo desse vídeo foi bastante infeliz. E não reflete absolutamente nada a minha maneira de pensar ou a maneira como eduquei meus filhos. No entanto, o vídeo é um fato e a minha atitude é de reconhecer a inadequação dele. E sinceramente, desculpas, acredito que o ser humano seja sujeito a falhas, mas acredito também que devemos ter maturidade e humildade para enxergar e reconhecer nossos erros. Gente, nós estamos, realmente, não dá para falar que é brincadeira, amiga. Desculpa. Desculpa. Me desculpa. Não dá para falar que é brincadeira. O grande problema, inclusive ontem eu postei nas minhas redes sociais, que tipo de influenciadores nossos filhos estão tendo nesses tempos agora? Ah, o cara que enche um pão de leite condensado e come inteiro. O cara que come uma banana inteira. Esse é o tipo de nosso, são os nossos ídolos de hoje. Antigamente, a gente se inspirava num grande jurista, num grande apresentador, num grande advogado, num grande médico, num grande dentista. A gente se inspirava nessas pessoas, no escritor, no professor, no policial. Eram os nossos inspiradores. Na geração de internet, nossos influenciadores, quem está influenciando essa geração, é essa turma que passa aqui. É verdade. Essa é esse tipo de gente que está influenciando. Agora, não é brincadeira, foi um crime o que aconteceu, tanto é que foi parar na polícia e que isso sirva de lição. Não é porque você tem 2 mil, 10 mil, essa minha tem quase 40 mil seguidores, não é por causa disso que se dá o direito de nada. É crime, tem que denunciar. Não é chamar atenção. Por mais que ela tenha pedido desculpa, vai para a polícia, vai para o Ministério Público, vai para a Justiça. Não pode, não tem nada de brincadeira nessa história. Você brincar com o gay, brincar com o gordo, brincar com pessoa negra, não existe. Isso não é brincadeira. É sério. Você pode até não gostar, mas respeite. Existem leis, regras nesse país. Esse país não é um lugar que você pode fazer de tudo. Então, que as pessoas que se sentirão fedidas, que denunciem. Chega, chega de tanto achar que o gay deve ser motivo de brincadeira, o negro motivo de brincadeira. Não adianta. Não adianta. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira.